Bom dia galera, bom dia, são 7 horas e 15 minutos da manhã, estamos aqui na rodovia dos Bandeirantes no estado de São Paulo, próximo aqui é a entrada de Itupéva, Salto, Itú e Adjecências hoje é dia de março de 2015, dia de vale, para mim pelo menos, já está tudo empenhado estamos andando aqui para uma das melhores rodovias do país, que é a rodovia dos Bandeirantes evidentemente que tudo muito caro, esses povos, mas a pista é boa, a rodagem é boa, tem cuidado estamos indo para o sul, para Curitiba, acredito eu que mentalmente, ilusoriamente na minha cabeça, estou indo para casa, se não mudarem nada, a princípio estou indo para casa estou vazio, tranquilo, está 21 graus, o sol está bonito hoje, para vocês verem a rodomia aqui ó, fã de bola né, olha ó, proibido caminhões do quilômetro 48 ao 23, domingos e feriado das 14 às 22 horas, nessa rodovia tem umas restrições também, como o Castelo Branco também não pode em determinado horário passar caminhões, hein, lado fluxo, final de semana o pessoal voltando para São Paulo, etc. prestar muita atenção galera, essas rodovias tipo a Bandeirantes, a Yanguera e outras aí que elas mudam, hein, se você andar pela faixa da esquerda lá, ó, você pega a multinha a câmera aí, essas câmeras altas aí que filmam aí, o cara acaba sendo mudado você não vê se você está andando aqui que não tem ninguém te olhando não fazer zigue-zague, coisarada aí, essa rodomia totalmente monitorada todo mundo está te vendo, beleza galera, uma ótima sexta-feira para todo mundo aí bom final de semana, vamos embora, vamos torcer para não pegar muito, muito fervo lá na Serra do Café e Sal, porque está em obra, né, então normalmente está formando sempre muitas filas ali, umas três horas às vezes para você andar oito, nove quilômetros sexta-feira é complicado vamos embora, vamos ver se se dá tudo certo aqui às vezes está cada pancada também, que é feio de ver, viu alta velocidade, né as rodovias normalmente, o fluxo, ela ela funciona da seguinte forma, né todas as grandes capitais funcionam mais ou menos assim, você na parte da manhã o fluxo desde a ir para a cidade e a parte de tarde tende o fluxo de saída fica quieta, velho fica a tarde tende o fluxo de saída da cidade, então normalmente funciona dessa forma aí de manhã o pessoal vai para a cidade e de tarde sai então às vezes é bom fazer um bom planejamento no horário aí de chegar na cidade, ou vai bem cedinho ou vai mais tarde e quando sair da cidade é a mesma coisa esperar um pouquinho e sair o fluxo depois você pode sair e colocar que sempre tem algum problema nesses horários aí o que está dizendo para sair pela aí agora que a bandeirante está no trânsito lento, então eu vou pegar a Ianguera aqui na frente que é mais prático tem um aviso ali que passou da concessionária e vou pegar sentido sentido do anel pela Ianguera que haja vista a bandeirante aí na frente está mais lento valeu galera, um abraço, até depois tchau 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 Tchau.